Teve uma vez em Miami que a gente alugou um carro, né? Quando você aluga carro, também eu vou contar rapidinho essa história. É, conta rapidinho que a gente tem que ir pro break, mas... Quando você aluga carro, os carros nos Estados Unidos são tudo iguais, um do lado do outro, assim, né? Tudo igual. Aí eu fui, eu, porra, eu dei vontade de ela ir no banheiro na hora que a gente tava colocando as coisas no carro. E a Nina, minha filha, precisava daqueles bebê conforto. Aí eu coloquei ela no bebê conforto, coloquei o GPS, coloquei a mala dentro do carro. Aí ela precisa ir no banheiro. Aí quando ela foi no banheiro, tá, ela demorou pra voltar, tá, eu acabei de tudo. Quando ela foi no banheiro, ela tava voltando. Vamos, vamos logo, não sei o quê, porque tem horário. Ela entrou no carro, eu entrei no carro. Eu dei a partida no carro. Na hora que a gente foi saindo, eu falei, cadê o GPS? Ela virou pra trás e falou, cadê a Nina? A gente tinha entrado no carro do lado. Meu Deus. Meu Deus. Só que ela é meio cúmplice nessas coisas, porque, tipo, às vezes ela faz essa cagada junto com você. Pessoal da vara da infância que estiver escutando o Unicex hoje, fica a dica aí. Eu acho que você tá contaminando as suas coisas. A gente não sentiu falta da filha, a gente sentiu falta do GPS. Maravilhoso.